A Folha Noroeste entrevista Alexandre Uehara, ele é o diretor das faculdades Rio Branco, que fica na Lapa de Baixo. Alexandre, dois cursos chamam a atenção na faculdade Rio Branco. O direito, três, direito, jornalismo e relações internacionais. Essas questões com o judiciário, mídia e tensão no mundo são os temas quentes e atuais. Como que a universidade se sobressai com relação isso aos alunos, com relação aos alunos? São temas importantes, assim, bom, talvez a gente pegando pelo lado do direito, né, que no Brasil o direito é sempre uma coisa um pouco distante, principalmente no poder público, o Supremo era totalmente desconhecido e até algumas brincadeiras que se faz hoje é que as pessoas conhecem mais os membros do Supremo do que o time da seleção brasileira, que aliás, a Copa do Mundo vai começar daqui a pouco e ninguém sabe exatamente quem são os jogadores. É uma brincadeira que se faz e é um fato mesmo, né? Os 11 do Supremo, as pessoas conhecem de nome e sobrenome, mas da seleção brasileira, não. Seleção, não. Isso é bom, na sua opinião? Sim, eu acho que é positivo, né? Quer dizer, no Brasil aí entra um pouco o lado da política, das relações internacionais do direito, que é o fato do brasileiro hoje estar mais envolvido, né, de alguma maneira, talvez não seria pelo fator positivo que deveria ser, mas o fato negativo que são as investigações. Isso trouxe para perto e para o cotidiano das pessoas a vida política. E isso para mim é muito bom, quer dizer, porque o controle sobre a vida política, sobre as ações políticas, só vem a partir do momento que a população está mais ciente e mais participativa. O ambiente universitário já é propício para as discussões políticas, né? Então, em todos os tempos, a gente vê muito engajamento político dentro da cena universitária. Você acha que ele cresceu, ele cresceu e polarizou? Essa capilarização do conhecimento deu uma polarização maior nesse ambiente estudantil? É, o que eu vejo que sim. Acho que são dois aspectos. O primeiro é da polarização. Eu creio que isso aconteceu e não só no Brasil, nem só entre os estudantes. A gente percebe que no mundo hoje, eu creio que existe um caldo de cultura que é global dessa polarização entre os que aceitam e os que são contrários. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu na Inglaterra, no Brexit, aconteceu nos Estados Unidos em relação à eleição do presidente Trump. Então, existe uma polarização que parece uma cultura contemporânea. Agora, de outro lado, existe também, que temos que avaliar, é a participação dos jovens na vida política. Eu creio, e até curioso, porque esse ano a gente vai ter o movimento da França, dos estudantes, que se comemora ali. E no Brasil, eu creio que durante um tempo a gente teve mais participação e hoje a gente tem um pouco menos. Mas, de novo, o fato de ter tido todas as investigações e estar fazendo parte do cotidiano, a discussão das investigações, da corrupção na vida política, isso trouxe de volta, digo interesse, mas um pouco mais de consciência da importância da vida política, da participação na vida política do país para os jovens também. Como é que você percebe isso no dia a dia? Como é que os alunos se manifestam lá na faculdade? Bom, aí temos dois tipos de alunos também. com um monte de acadêmica, a gente sempre fica analisando de maneira um pouco mais detalhada. Mas são aqueles que realmente se preocupam com a situação e se engajam e querem participar. Então, nós temos estudantes que estão agora se mobilizando para discutir e para influenciar as outras pessoas, para que elas realmente percebam a importância da participação política. E existe um outro lado, e aí pegando também os polos, as polaridades, aqueles que totalmente insatisfeitos, que estão frustrados com os políticos que nós temos, se afastam da vida política ou não querem ter muito envolvimento. Acho que são dois polos também que a gente observa entre os estudantes. Você tem lá o curso de jornalismo, né? E como é que vocês lidam com as fake news? Ah, isso é um grande problema hoje, né? Esse é um tema novo, né? Quer dizer, novo, pelo menos desde as eleições dos Estados Unidos, acho que isso acabou ganhando mais importância. E hoje é uma discussão importante que existe entre os professores. Como é que se distingue isso? Entre a liberdade de opinião e o fake news, né? A pessoa pode dar essa opinião e essa opinião baseada em o quê e de que forma se faz a fundamentação disso. Então, o que se tem discutido muito com os alunos e princípios do curso de jornalismo aí, porque eles serão responsáveis pelo noticiário, pelas informações, de realmente buscar embasamento, a fundamentação das informações e que não pode ficar, como às vezes acontece com os alunos da universidade, que inadvertidamente reproduzem informações sem checar a autenticidade, a veracidade dessas informações. Então, essa é uma preocupação hoje importante que se tem no curso de jornalismo para que os futuros jornalistas divulguem informações corretas e não baseadas em falsos fundamentos. redes sociais têm um papel importante nesse caminho, né? Porque a internet, ela tira um pouco a capacidade do olho no olho, a relação mais pessoal. É essencial, né? Nessa fase, né? Jovem, quer dizer, em todas as fases. Mas nessa, ela pode ser, tem um lado muito perverso, né? Se você consegue, se o aluno fica muito centrado no que é dita a rede social, né? Eu acho que, de novo, a polarização acaba até contribuindo para que o fake news se dissemine, porque as pessoas acabam circulando informações entre aqueles que pensam de maneira semelhante e, por pensar de maneira semelhante, acabam dando credibilidade para aquela informação sem checar a informação. E aí, ela acaba se disseminando. Então, as pessoas que pensam contra o governo, disseminam uma informação contra aquele governo sem checar se ela é verdadeira ou não. E quem é a favor, idem, né? Então, acho que, penso que isso é importante. Você recebe uma informação pelas redes sociais, é importante checar essa informação para ver se ela é realmente correta, senão você fica disseminando informações não verdadeiras ou com problemas de veracidade sem um espírito crítico em relação a isso. E vocês conversam, tem uma rede de diálogo lá com os alunos, com essas questões mais contemporâneas? Sim. Conseguem ter um diálogo interessante aí com os alunos? Sim, a gente sempre tem, para aqueles que ingressam, a gente sempre faz uma recepção para os alunos e conversamos com os alunos sobre as questões importantes de redes sociais, inclusive de responsabilidade daquilo que ele dissemina em termos de redes sociais. Também, o que ele pode ou não pode filmar em sala de aula, disseminar em sala de aula, porque, às vezes, a gente já teve alguns casos em que o aluno filma o professor, até com a permissão do professor, porque isso não é um problema, mas só que ele edita e coloca algumas partes e isso acaba gerando para o público que não viu a aula inteira uma percepção equivocada daquilo que realmente foi o argumento do professor. E aí a gente alerta o aluno, o estudante, que é importante ele saber que, bom, se ele disseminou isso, ele tem uma responsabilidade sobre aquilo que ele está disseminando. Simplesmente porque foi aula do professor, ele pode, desculpa, divulgar como se não fosse nada a ver com ele. Não, se ele coloca na internet, na página do Facebook ou pelo WhatsApp, ele é responsável por aquela informação que ele está disseminando. Um tema que tem chamado muito a atenção, que o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens na faixa de 10 a 19 anos. Intolerância, racismo, os casos de suicídio e depressão estão deixando as universidades em alerta? Por que que isso está acontecendo com mais ênfase agora? É, realmente houve algumas pesquisas em universidades brasileiras apontando que, bom, dependendo da pesquisa, entre 30, 40, até quase 50% de estudantes que têm algum distúrbio, algum problema psicológico, que eles mesmos apontaram, né, uma pesquisa com os próprios estudantes. E, bom, alguns indicadores, causas possíveis para isso, está relacionado, por exemplo, à pressão que esses jovens sentem hoje e, por algum motivo, não conseguem lidar. Essa pressão, ela é da família, do mercado de trabalho ou dos dois juntos? Acho que dos dois juntos, né? Do lado familiar, tem um aspecto que eu considero importante hoje que, pela própria vida contemporânea, em boa parte das famílias, independentemente da classe social, os pais têm que trabalhar, né? O pai e a mãe acabam trabalhando e a relação com o filho acaba ficando um pouco mais fragilizado, no sentido de tempo, meio de dedicação, de conversa, de poder orientar. E o filho fica meio solto, quer dizer, ele cresce, adolescência e chega até a universidade, muitas vezes sem esse contato e relacionamento com os pais. Isso é um elemento importante. E, do outro lado, existe também a pressão profissional, né? Cada vez mais o nível de formação, de exigência de formação, a questão técnica é muito forte, né? E isso não é uma questão apenas de, bom, quando ele chegar no mercado de trabalho. Não, ele chega já hoje no ensino fundamental preocupado com o que ele vai fazer na universidade, porque as informações estão no dia a dia aí, né? Hoje, começamos a falar da quarta revolução industrial, na indústria 4.0, em que os computadores vão competir com as pessoas e esse jovem está preocupado com isso. Poxa, eu vou ter que ser melhor que o computador para poder entrar no mercado de trabalho. Isso assusta. Assusta bastante. Arranha a autoestima também dos jovens, né? Também, né? E a pressão fica muito grande sobre ele. E como que o pai deve lidar com isso? Quer dizer, quando ele perceber uma possível depressão sendo instaurada ali, como é que ele deve trabalhar a cabeça, a mente desse jovem? Então, o que nós temos buscado desenvolver é, vamos dizer, ações positivas, né? Então, ao invés de só discutir aquilo que pode causar de problemas, problemas psicológicos, a ideia é discutir, bom, como nós podemos valorizar a vida? Como é que a gente pode valorizar os aspectos positivos, né? Da vida profissional, da vida do dia a dia, da socialização, né? Que ao invés da pessoa ficar na rede social, nos joguinhos eletrônicos, de poder interagir com essas pessoas. Então, hoje, lá na faculdade, temos uma atlética, né? Que tem várias modalidades esportivas em que os alunos participam, inclusive, até, assim, um orgulho para a gente, porque nos últimos campeonatos, eles têm conseguido ou ser campeões ou vice-campeões, né? Em várias modalidades. Isso é bastante interessante, porque ele aprende um relacionamento, uma interação maior pessoal, que acho que faz falta hoje. As vésperas, então, dos principais vestibulares do Brasil, né? Daqui a alguns meses, os pais devem ficar mais alertas com essas questões, né? Por exemplo, de depressão, de ansiedade com o aluno, com o filho? Eu acho que sim. Tem que estar o tempo todo atento, né? Para ver as ações do filho, qual o tipo de sinais que eventualmente pode estar dando e ter o contato pessoal mesmo, né? De poder conversar, de poder ter... Uma das coisas que eu vejo bastante hoje também, apesar de ser uma cidade ocidental como no Brasil e muito mais próxima, que é a cultura brasileira, de poder ter o contato físico, às vezes eu sinto isso um pouco distante, até mesmo dos brasileiros. Pelo fato de você não conversar mais com o filho, você perde aquela proximidade de poder abraçar, de ter o contato físico, de poder ter esse aconchego do colo do filho em relação à mãe, em relação ao pai. Eu acho que isso é importante, eu considero isso que a gente poderia valorizar mais hoje em dia no Brasil. O Herrara, qual o maior desafio do ensino no Brasil? Olha, são muitos. O maior, eu acho que está ainda no ensino fundamental e aí na base mesmo, né? Porque hoje a gente tem as cotas, tem muita coisa que se fala para tentar melhorar a ascensão das pessoas em termos de escolaridade. Você é a favor das cotas? Eu sou a favor, desde que tenha um momento em que termine. Não pode ser definido, porque hoje a gente não tem quando vai terminar isso. Eu sou a favor de inclusão. Nós temos uma política de inclusão na faculdade, temos bolsa de estudo, temos várias ações nesse sentido. Mas tem que ter um plano por trás e que faça com que os que vêm atrás consigam ter a capacidade de ingressar na universidade sem contar com favores. E isso a gente não percebe. Muito pelo contrário, o ensino fundamental, o ensino médio, muitas vezes os professores são mal valorizados, são, para não dizer, desvalorizados. E aí o futuro que nós vislumbramos é que nós não vamos ter mais professores para dar aula para o ensino fundamental, para o ensino médio, no sistema público, porque o valor sendo pago hoje por professora é muito baixo. E aí você tem maus professores, não por culpa dos professores, mas em função da situação da conjuntura, os alunos mal preparados e quando chegar na universidade também não vai ter condições de concorrer em pé de igualdade com os outros. Daqui a pouquinho, daqui a alguns meses, começa a campanha eleitoral. Como é que a universidade está se preparando para discutir, dialogar com os alunos sobre os candidatos e as propostas? Bom, agora em agosto vamos ter aí as definições de quem serão os candidatos, que até agora a gente não sabe exatamente. Cada dia existe um. Mas a ideia é assim, a partir do que temos definidos os candidatos, é tentar ver as plataformas de cada um, as propostas de cada um e aí sim abrir com os alunos as discussões das ideias, das propostas dos candidatos. Aí na primeira semana de aula, provavelmente lá no início de agosto, já vamos começar a mobilizar para que os professores e os alunos possam discutir as campanhas, as propostas, as plataformas para as eleições. Como é que também a faculdade, que está ali na Lapa de Baixo, ela interage, como é que ela realiza ações com a comunidade do bairro? A gente nota que vocês cedem um auditório, tem um diálogo com a comunidade e isso é uma tendência cada vez mais crescendo, de crescimento? Na Rio Branco, a gente tem um entendimento que a formação do estudante universitário, desse profissional, ele não é só técnico, ele tem que se formar, a gente poderia dizer, de maneira ampla, inclusive em termos de cidadania. Então, por isso faz parte também envolver esses alunos em questões sociais. Então, além de ter todas as aulas, preparo técnico, de levá-lo, por exemplo, a ser participante de atividades voluntárias, ter uma proximidade maior das questões sociais. E por isso a gente faz questão de trazer também para dentro da universidade, esse debate, essa participação, a gente tem uma atividade que a gente chama de dia diferente, em que esses alunos, todos eles são convidados e eles mesmos propõem ações sociais. Quando acontece esse dia diferente? Isso acontece no mês de outubro. Então, logo no começo do segundo semestre, a gente já começa a entrar em contato com os alunos para que eles nos tragam as propostas de ações voluntárias. Então, cada um desses alunos é líder dessa proposta e depois a gente abre para toda a comunidade para que eles se candidatem a participar desse projeto. Então, envolvem desde ações com animais de estimação, envolvem ações com escolas mais carentes, com asilos e assim vai. Bom, em 2019 tem alguma proposta de abertura de novas turmas, de novos cursos? Como que a faculdade está se posicionando? Nós estamos ainda numa crise econômica. É hora de abrir novos cursos e incentivar isso? Olha, nós temos hoje, no nosso plano de ação, os cursos de engenharia. É para 2019 que a gente pretende colocá-los aí para funcionar. E acho que o Mara ainda está carente, a gente está passando um momento de crise, mas no passado não muito distante. Nós tínhamos aí faltas de engenheiros no Brasil. E assim que a economia começar a retomar, eu creio que vai voltar à necessidade. Então, a gente entende que sim, é importante ter aí a formação dessas pessoas. E como eu falei, a gente está discutindo hoje essa nova indústria, a indústria 4.0. Então, a gente está também pensando na preparação desses novos profissionais para lidar com isso. Quer dizer, com o computador que vai fazer parte do dia a dia das pessoas, não tem jeito, né? Cada vez mais. Então, dentro desse âmbito, não é só os cursos de graduação, que é a formação de dois ou quatro anos, mas também cursos de extensão que possam trazer esses profissionais que já estão no mercado para se aproximarem dessa tecnologia, dessa nova realidade profissional. Você também agora acabou de assumir a direção fiscal da ALB, Associação Amigos da Lapa de Baixo. Qual a sua expectativa aí para a ALB? Bom, isso aí, além do perfil da própria instituição que é envolvida do lado social, tem um aspecto pessoal, né? Que eu gosto muito de participar de ações voluntárias. trabalhar algumas ações voluntárias em relação às crianças e a ALB, dada a proximidade com a faculdade, eu acabei também me envolvendo com a associação. A expectativa, agora que a gente consiga atender ainda mais, agora sim, por meio da associação, também a comunidade do bairro, que hoje em dia algumas ações deixaram de ser feitas por algumas questões, mas a gente quer ampliar esse atendimento à população local, inclusive, e trazer também algumas demandas da comunidade para que a ALB possa representar. Tá certo. Nossos agradecimentos, então, ao Alexandre Uerrara, que é diretor da Faculdade Rio Branco.